Salve, salve galerinha! Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. Hoje o amor está no ar, hein? Hoje eu vou fazer esse desenho aí, ó. O Naruto e a Hinata. Passo a passo. Então vamos lá, bem rapidinho pro vídeo, né? Esse é o material que eu vou usar, um lápis 2B. Uma caneta, essa caneta aí que eu vou contornar, né? A caneta fina, uma borracha e o apontador. Vamos lá! Fazer rapidinho, passo a passo, bem legal, bem fácil pra todo mundo fazer, né? Hoje é quinta-feira, é dia de animes, né? Toda quinta aqui no canal tem um animes. Aqui, ó. Comecei aqui com aquela bandana, né? A bandana ali do Naruto. Vou começar por aqui, ó. Fiz a parte da bandana aqui e vou fazer a testa dele aqui, ó. E já vou descer o narizinho dele aqui. É os namorados, né? É o Naruto e a Hinata. Aqui eu estou fazendo um estilo... É um estilo... Eu ia falar que era um estilo... Kawaii. Mas é meio kawaii. É mais cartoon, né? Mais cartoonizado. Ali, ó. Fiz o narizinho, a boquinha. Agora eu vou fazer o da Hinata aqui, ó. Encostadinho, ó. Fiz o narizinho dela um pouquinho pra cima. Essa parte da boca aqui, ó. Já como se estivesse encaixando ali, né? Eles estão dando uma bitoca ali, né? Ó. Dando um beijinho, um selinho. Então, ele já... É só fazer a... Você já faz a parte do Naruto. A parte da Hinata ali, ó. É só colar. Agora a gente desce o queixinho dela aqui, ó. Olha lá, ó. Já parece até que eles estão se beijando, né? Aqui o cabelinho dela. Aquela franjinha que ela tem. Vou fazer aqui, ó. A parte de cima. E aqui a gente desce mais reto. Depois a gente faz ali. Aqui aquela curvinha que tem aqui. Vou fazer uma abertura aqui, ó. Duas aberturas. E aqui eu vou descer só uma mecha, ó. É assim mesmo. Agora eu vou até em cima. Aqui eu vou fazer a orelhinha dela, ó. Estou fazendo rapidinho, galera aí. E aí, se não estiver acompanhando legal, né? Só pausar o vídeo. O olho dela, ó. O olhinho vai estar fechado. Olha lá. A gente faz essa parte aqui do cílio, né? Bem fácil, olha lá. E em cima ali como se... Não é nem a sobrancelha. É aquela parte do olho, né? Ó. Agora eu vou fazer a mesma... A mesma coisa, né? Vou começar aqui no cabelo primeiro. Depois eu vou fazer a mesma coisa, né? No olho. Aqui a... A orelha dele, né? Eu ia falar o nariz. A orelha dele. O cabelinho dele, ó. Vamos fechar aqui atrás. Todo espetadinho assim mesmo, ó. Ela já está tomando forma nosso desenho, né? Bem legal. Hoje, como eu venho falado, né? Venho anunciado toda quinta. A gente faz o desenho de animes. Por enquanto, eu não estou fazendo o pedido da galera. Estou deixando o pessoal comentar bastante aí. Estou deixando aí no comentário aí o vídeo que a galera... Já tem vários aqui que eu anotei. Por enquanto, eu estou fazendo o que eu coloquei aqui na minha lista, né? Eu fiz o Goku. Ele criança. Depois ele já jovem, né? E agora eu estou fazendo o Naruto e a Hinata. Na próxima quinta, eu já vou pegar aqui no comentário da galera. Vou ver aqui qual está mais comentado, né? E vou fazer o desenho do outro animes. Aqui, galera, fiz um círculo ali bem fininho para a gente fazer o cabelo dele, ó. O cabelo dele é todo espetadinho, né? A gente vai fazendo assim, ó. Como se fosse o V, né? De cabeça para baixo ou o A. Sem a perninha, né? Sem o tracinho. Olha lá, ó. A gente vai lá em cima maior. Aqui já vai diminuindo. Olha que legal. Fiz uns três risquinhos ali, né? Aqui vou apagar aquele círculo. Eu fiz bem de levinho. Olha que maneiro. O olhinho, como eu falei com vocês, olha lá. O olho dele, eu fiz fechadinho também. Aqui, ó. O pescoço, vou descer as costas dele aqui. E aqui é a parte da frente. O peito e a barriguinha, né? Ó, o bracinho. Vou fazer aquela parte da blusa dele aqui, ó. Vou fazer isso aqui, tipo o zíper, né? Que tem a parte de trás aqui também. Beleza. O Naruto está pronto. Ah, não. Falta aqui, ó. Falta aquela plaquinha aqui da bandana dele, né? A gente só vai fazer a metade. O símbolo dele, eu só vou fazer a pontinha, ó. Aquela pontinha apareceu, ó. Beleza. Ele já está pronto, ó. Bem fácil, né? Bem legal. A Rinata, agora, ó. Vou fechar aqui, ó. O cabelo, né? Para terminar aqui essa parte. Ó, o cabelo já fechou. Agora eu vou fazer aqui, ó. O pescocinho dela. Pera aí. Aqui, ó. Eu vou acertar aqui, beleza. Vou fazer o pescocinho aqui. A parte da frente aqui, né? Ó, descendo ali. E aqui o ombro, ó. A blusa dela vai ser lilás com branco, né? Beleza. Viu os detalhes aqui da cola, né? Ó. Aqui é pretinho. Beleza. Olha lá, ó. Fechou. Legal, né? Aqui, ó. Aquele brilho que tem no cabelo dela, ó. A gente faz assim, hein? Deixa eu apagar que eu fiz aqui. Agora a gente vai dividindo, ó. Na hora de pintar. A gente pinta essa parte ali um azul mais claro, né? E o cabelo dela eu vou fazer um azul marinho bem, bem escuro. Quase preto. Olha que legal. Tá ficando muito massa esse desenho, né? Galera já chega dando aquela voadora no like, né? Tem que deixar bastante like. A galera tá deixando pouco like aí no vídeo. Aqui, galera, ó. Como sempre, né? Eu faço aquele arabesco aqui, ó. Pra fechar o desenho, né? Quem curte o canal Arte Companhia Brasil, Arte Cia Brasil, já vai deixar o like aí, né? E vai deixar o comentário. Pode deixar o que vocês acharam desse desenho. Qual o próximo anime que vocês querem, né? Eu estou fazendo a relação dos mais pedidos. Então, deixe o seu favorito aí. Que em breve a gente vai fazer, né? Agora, o contorno. Como eu falo sempre com vocês, né? Galera que acompanha nosso canal sabe como eu faço. Uma canetinha. Essa caneta eu vou deixar, galera. A descrição, eu vou deixar a relação, né? Do material que eu vou usar na descrição. Aqui embaixo, ó. E você que não é inscrito, né? Entre aí. Se inscreva no canal. Aperte o sininho, né? Galera que tem uma galera aí. Que é inscrita, que não apertou o sininho. Não tá recebendo notificação dos nossos vídeos, hein? Aqui, ó. Vou acabar... Tô terminando aqui de contornar, né? Aqui eu tinha esquecido, galera, ó. Fica uns corações ali em cima, né? Agora eu vou fechar essa parte aqui. Olha que maneiro. Agora eu vou pintar, ó. Olha que legal. Preencher, né? Tudo de preto aqui, ó. Pra gente poder colorir o nosso desenho. Ficou muito legal, né? Então, isso aí. Agora, ó. Com meus lápis de cores. Aqui eu tô com um lápis de cor. Aqui é 48 cores, né? Vou usar esse marrom aqui, ó. Um marrom. Um marrom quase vermelho, né? Tô fazendo ele bem de levinho. Vou fazer as sombras com esse marronzinho. Ó, vou ensombreando, né? Mais nas bordas. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui na Rinata. A mesma coisa, ó. Algumas sombras bem de levinho. Tô apertando muito, não. E agora com esse lápis bege, eu vou apertando mais nas beiradas, né? Próximo ao contorno. E o meio eu vou deixando mais claro. Olha lá que legal. Galera aí que não conhece nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook. Tá tudo aqui embaixo na descrição, valeu? Tem o outro canal também, né? O Kawaii Arte. O canal das minhas filhas também. Fazendo arte com Vitória e Lara. Valeu? Só entrar aqui embaixo. Tem o e-mail também pra quem conseguir fazer o desenho. Enviar pro nosso e-mail, né? Beleza? Então vamos aqui pra pintura. A blusa dela, ó. Pintei de lilás. A dele eu tô pintando de cinza escuro, ó. Pintei também aquela parte do brilho do cabelo dela, ó. Pintei com azul claro, mais claro. Com azul médio, né? E aqui eu estou pintando, ó. Com azul bem escuro. Com azul marinho, ó. Não é preto não. Ele é quase um preto, ó lá. Fica quase preto. Muito massa, né? Muito legal, ó lá. Terminando de pintar o cabelo dela, ela já tá quase pronta, né? Agora eu vou pintar o cabelo do Naruto. Do nosso Narutinho aqui, ó. Todo de amarelo. Pintando aqui um amarelo vivo, né? Um amarelo ouro, ó lá. Bem amarelão mesmo. Tô apertando o lápis. Olha que legal. Beleza? A faixa dele, essa bandana, né? Faixa, a bandana. Essa bandana dele aqui eu vou fazer de cinza escuro. Com o mesmo tom que eu usei na blusa. Aqui, ó. Eu usei um prata na plaquinha ali. Aqui, laranja, né? Esses detalhes da blusa dele. Pra fechar. Aqui, ó. O coração eu vou usar uma canetinha. Pra fazer o vermelho ali. Beleza. E aqui eu vou jogar um cinza, ó. Só pra dar uma sombra. E é isso aí. Agora eu vou assinar meu desenho, né? Meu nome é Padua Bastos. E é isso aí, galera. Olha como ficou maneiro nosso Naruto e Hinata, né? O amor está no ar no mundo dos animes. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixe teu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Não perca tempo. Compartilhe nas redes sociais. Mostra pra galera. É isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.